Bom, gente, voltamos de volta e, cara, ô, caralho, tá maluco? Ó, tem o bagulho do piano aqui, né, velho? Porra, mas aí tem que anotar isso aqui em algum lugar, né não? Pior que não tem o caneta e papel aqui, velho, aí com o que? É M, parece MN, ó, vai mostrando, vai anotando aí, gente, alguma coisa que pareça. Ah, é, porra, tô com o zoom do caralho, aqui eu podia... É, um MN, parece, dois UP, sei lá, aí CN, aí depois o 4AU, e depois o 5P. Eu tinha visto um 6 em algum lugar, não tinha visto não. Cadê? Alguém anotou aí? Vou escrever aqui no chat. S, M, N... Trocou o jogo? Esqueci de trocar o jogo. Algum mod pode trocar aí, fazer um favor? Três, né? Ah, um... E... E... Vamos ver. O bagulho aqui. Caralho, mas peraí, pô. Tá faltando coisa, não? E a... C, N, P... Será que tem que fazer rápido? C, N... A, O... A, O, A, O... P... Ah, aí, ó. Se fazer rápido, a gente tá ferrado. É legal que chega aqui e tá trancado o bagulho, pô. Tá cheio de... Tá cheio de... É uns easter eggs espalhados aí pelo bagulho. Uns puzli. Vem. Ó, depois eu vou ter que pegar pra... Só fazer esses negócios, né, gente? Parece interessante, cara. Mas abrir aqui... É isso, tá ligado? Acho que tem que fazer alguma outra coisa, né? Droga. Mas já agora com esse negócio UV aqui, lanterninho UV. A gente tem uma ideia. Bom. Já que não vai dar pra gente resolver agora. Partiu missão, então, gente. O codezinho que agora partiremos pro final. Porque logo em breve vamos ter a beta do Monster Hunter Wilds. Eita, nós... Tô ansioso, velho. Tô ansioso. Acho que vou assinar o Game Pass, por causa desse jogo. Cara, tem esse jogo, né? Que você zera rapidinho. Não sei se é do multiplayer, mas... Cara, tem uma cacetada, né, de jogo também, pra jogar lá. Então, só vai. Vambora. Já fala, nossa, o avião velho, mas... Pô, é começo dos anos 90, isso aí. Ainda não está área tão velho, né? Vocês viram o F-5 da Força Aérea Brasileira? Caiu, velho. O avião só tinha uns 70 anos, só. Vou mostrar o A-10, né? O A-10 dos anos 90 já tinha? Ele é bem velho também, né? Capitão Sims. Agora não. Já, né? Já. Ele é bem antigo, né? Bem antigo. Se esperar bastante no inferno, uma hora o diabo aparece. E como ele é? Bem como eu esperava. Saí de Legley por sua causa. Você não esqueceu, né? Comando central, não é? Até que é bom. Nada ambíguo. Talvez devesse considerar. Ah, não. É tarde demais pra mim. Vamos pegar esse Gusserf? O jeito é tentar. Mas, cara, pra mim já chega. Tô num caminho diferente. Assim que conseguir o que quer, um abraço. É a segunda vez que eu ouço isso essa semana. Esse dublador do Adler é muito top, né? Caralho. Junto, pessoal. Vamos pegar ele. O Monster Hunter Wild está dublado em português também, né, gente? Hoje vai ser só um joguinho dublado, todo jeito. Os Apaches aí. Aliás, obrigado, Fênix. Caralho, que piada, hein? O piloto apertou o F5 pra atualizar e caiu. Vigo o quilômetro. Os Nackianos vão estar ocupados com os tanques. Vocês vão poder passar por trás. O Gusserf não vai enviar vocês. É ele? Tanta gente pra um cara desse? O Gusserf está desenvolvendo a arma biológica do panteão. Ele sabe dos planos deles. Como é que ele dorme de noite? Tem alguma dica pra ele? É bom o Gusserf estar inteiro quando a gente achar ele. É uma zona de guerra, Adler. É por isso que eu tô indo junto. Vê se não faz merda. Então a gente é uma equipe de ataque, não é, Casey? Chega de papinho. Volta uma vez. Eu tô de olho. Vou dando suporte. Espera aí, Casey. O Edward está na caça, mas as regras ainda vão. Espero que siga elas. Vem lá. A coalição está parando de atacar. É a nossa deixa. A entrada fica do outro lado do estacionamento. Vamos lá. O ataque aéreo abriu o caminho. São Tracks lembra bastante, né? Os CODzinhos antigos, né, cara? Não sei por que tá lembrando uma Soundtrack mais específica do COD 4, velho. Mas não vou lembrar qual exatamente, mas... Mas lembra. Lembra um. Eita. Olha que desgraça. Droga, me deu um tiro. Fih! Obrigado pelo... Zubizito. Sem morteiro pra eles, hein? Ah, não. Tem outra ali. Ah, essa aqui que é a LM... 96, não é? Aqui tá com outro nome. Nossa, acertei. Ô, Fê, mas você tomou a D assim que abriu a live? Ou você já tava na live e tomou a D? Porque se você estava na live... Não é pra ter tomado a D, velho. Tô deixando o mínimo do mínimo, mas assim que você abre a live ainda toma, né? Aí acho que nem tem como tirar. Não, assim que abrir... Ah, tá. Esse aí eu acho que não dá pra atirar, mesmo. Tipo, dá depois que você passa um AD manualmente. Aí por um tempo... Pessoas que abrirem a live não vão tomar. É um negócio meio confuso, velho. Caraca, quanta gente! Esse AD eu não tenho o topo, é verdade. Esse AD aí a Nath não tem culpa, não, hein? Explosão tinha Kaboom. Tá faltando aquelas missões de sniper icônicas, né, cara? Não mais teve, né? Consigo lembrar de cabeça só do quad... Do quad quadro e do... Quad... World at War lá, velho. Cara... Cara... Ficar umas bazoqueiras também, de vez em quando é bom, né? Na dúvida, se esse era parça ou não, né? Mas... Eu não pego. Não pego. Não pego. Tá quase limpo. Opa, foi para explodir, mas não tem cara vivo ainda. A área está limpa. Vamos passar pelo terminal. Rapaz, boa noite, Aiolis. Como você está hoje, velho? Está bem hoje. O avião do Cussef está do outro lado desse terminal. Cussef? Tem muita área para a gente cobrir ainda. Isso, vamos rápido. A navegagem já tem muita fila. Para o lateral? Olha lá, aí sim, hein? Eu vou por onde? Pelo meio, então? O cara, acho que varou o cara e ainda pegou na cabeça do outro. Então, estou vendo, você está comentando direto lá nos vídeos do Dark Souls 1. O que é isso mesmo? Não chegou na DLC não, né? Está vendo sobre a história do jogo? A história do jogo é muito foda, cara. Eu acho que vou contando a história, né? Durante os vídeos. A gente foi, né? A história do Dark Souls 1 é muito da hora. Quando chega na DLC, então, minha, nossa. Opa, vai jogar não. Ah, é. Três seguidos dá um boostzinho de não sei o que aqui, né? Acabou minhas munições, gente. Só porque estava divertido, tá? Jogar de sniperzinha. Morreu gente pra caralho. Ah, é. Cara, o que foi isso, velho? Eu nem vi que os equipamentos eu dei aqui. Ai, caralho. Ô, porra. Ai, gente, me encurralei. Me encurralei, me encurralei. Estou pegando pouco. Não sei. Ô, cara, esse aqui é amigo. Juggernaut, velho. Isso aqui me deu... Porra, eu lembro dele no MW2, cara. Tinha umas missões do Spec Ops lá que, mano... Vocês lembram? No cemitério de aviões, cara. Nossa, acho que a... Mano, aquela missão me marcou, velho. E tinha o Juggernaut lá, que era um desgraçado, velho. Nessa fase da favela, velho. Cara, ele tá com uma escopeta incendiária, velho. Filha da mãe. Filha da mãe. É a nossa chance. Toma, desgraçado. O da encopeta já era. Ai, ai. Pergunte como eu tô enxergando os manos ali, velho. O padeão tá rebando. Avanza. Hum. 4, 1. 3. Marca aí, gente. Ih, esqueci de ver o... O quê? Já esqueci, já. Ó, tentaram arrombar o bagulho aqui. Ah, 4, 1, 3, 7? Cara, é hoje meia-noite. Vou confiar em vocês, hein, gente. Tá vendo? Já tem gente mandando número diferente ali, ó. Aí, brigado, Kel. Vem com a pessoa que presta no chat. Tirando os mods maravilhosos, né? Vai, que eu estou... Puxar saco dos mods, né, velho? Pra ver se eles trabalham. Ó. Estilo de derrubada? Será que se eu chegar perto de um cara assim... Mata diferente? Não, Kel. Desculpa, galera. Na próxima eu deixo zoado. Pelo amor de Deus, não. Não se mistura com essa gentalha, não, velho. Continua assim, com o coração puro. Caralho. Eles estão pressionando. Caralho. Dá a porta adiante. Quero impedir a gente de chegar no booster. Caralho. Ai. Pegou esse tiro, mano. Caralho. Caralho. Tá pegando, né? Ah, esse cara tocou RPG, velho. Ele lascou, hein? Safado, porra! Caralho. 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 Ai, meu Deus. Não tem um granado de fumaça, não, velho. Chegar lá, acho que o granado de luz está muito longe, né? Vagabundo, ordinário, pretino. Cara, não tem fim esses mano, velho. Cara, não tem fim esses mano, velho. Caralho. É foda, hein, gente. Apertei aí de novo pra pegar o negócio. Meu Deus, que mania desgraçada. A gente tem que achar o Gusser antes do avião decolar. Bora. O avião do Gusser está na direita. Ainda não está na pista. Os tanques da coalizão vão chegar a qualquer momento. Então vamos pro portão. Não peguei o contexto aí, mas sei que estou sendo zoado no chat pra variar. E aí, Flavinho? Tá só o pó. Que? O ketchup, o meu. Nem vi. Estava pegando. Estava arrombando o bagulho ali. Estou em cima do balcão. Pode pegar. Achei que esse era o Gusser. Rapaz. Aqui, ó. Estilo de derrubada. Eu queria ver, mano. Tem que ver esse negócio, cara. Lembra aí, gente. Rapaz, pode ter dado uma arma desse tamanho aqui. Que o Gusser vai pegando. Aquela câmera lenta doida lá, né? Tem às vezes pra entrar em algum lugar. Entrega agora, na direita. Sniders, no final do corredor. Ô, caramba. É, mas tem. a porta do lado esquerdo rapaz muito chumbo velho a porta do lado esquerdo avançar avançar a porta do lado esquerdo a porta do lado esquerdo eu ia tentar derbar alguém mas acho que não vai rolar não ele não acertou ninguém Estilo de derrubada, quero ver com esse martini, não, com esse martini, como esse cara dá pra derrubar? Eu não sei, não sei, galera, o que que é? Acho que ele bateu com o martelinho, né? Aparentemente, ele foi a finalização, foi com o tiro mesmo, né? Ah, lá, aqui, aí, ó, aí foi diferenciado, né? Vamos tirar essa aqui, né? Não, né, pra que ficar com o bagulho de silêncio agora? Vamos ver o barulho. E aí, nos que? Nos que? Caralho, mano. Tá uma recuada estratégica aqui, né, gente? Caralho, velho! Nossa, tirou quase nada. Gente, o negócio tá complicado aqui. Droga, quando eu tentei fugir... Caraca, velho! Muita gente ficou escuro, cara. Rapaz, a gente tá com... Tá com máscara. Rapaz, a execução tá da hora no jogo, né, velho? Cara, muito tiro, velho! Cara, posso recuar aqui? Não tem como... Tiro com blindagem, cara. Se eu tivesse aqui, tinha que colocar mais ponto... Tirar a blindagem dos caras lá, velho. Olha o demônio, bicho! Toma! Engraçado! Vamos entrar no avião! Olha lá, o gol! Ai, velho! Pois é, né, Gold? Foi por um bem maior, velho! Acredite! Esse avião não vai detonar nem a pau! Ele tá entre a gente e os tanques! Marshall! Tamo quase embarcando! Copiado! Peguem ele e batem! A coalizão tá quase chegando aí! O Mar tem que agradecer o luto pro resto da vida, velho! Olha o tanto que ele deve tá se divertindo da galera... Tentando colocar a música e não conseguindo, velho! Ai, ai! Filha da mãe! Tem mais nada, velho! Não! Tia que pegar a metralladora mesmo... Nestil derrubado! Tai acabando de bala! Caralho, velho. A de metrador é mesmo, né, gente? Tem como recuperar munição aqui, cara? Não sei. Mascula a cabina. VXS! Atirem! Engosgada! Pegou o rosto! Pegaram um deles! Não tem um tiro! Procurando comensura! Cameras! Estamos seguindo, gente! Inimigos, adiante! Caralho, não dá pra entrar nas poltronas, velho. Pegar a cobertura entre uma e outra ali, cara. Que porra é essa? Vamos avançar, então. Oxi. Isso aqui é avançar, entra ali, nananã. Cadê? Não é possível. Nossa, o avião é muito apertado, né, gente? Eu acho que tem algum intervalo, que tem uma hora que os caras estão ali, pô, pegando cobertura. Vamos lá. Então, cadê? Ah, aqui, ó, na porta. Inimigos, porra! Inimigos, porra! Inimigos, porra! Entendido. Até a frente! Granada! Corre! Inimigos, porra! Mata eles! Não, não! Mataram o pai! Tá de brincadeira, né? O que é isso? Vai lá. Vamos! Limo! Não é o avião do câncer? A gente mordeu a isca! Marshall, acha o Gunsef. Pra onde? Espera que eu vou achar. Os tanques estão quase aqui. Achei. Ele está no Terminal 3. Estou escutando ele até um avião de carga militar. Terminal 3? É lá do outro lado do aeroporto, doutor. Então a gente pega um matalho pela pista. Você só pode estar louco, cara. Aqueles tanques... E agora? É ir pela pista ou perder o Gunsef. A gente é alvo fácil de ficar. Eu odeio quando ele dá certo. Mano. 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 Vamos lá. Um milhão de carga do Gusto está do outro lado da pista. Meu Deus do céu. Eu vou acabar com você aí. Nunca vai dar tempo. Eu vou pensar em alguma coisa. Continuem. Nossa, velho. Caralho. Não há uma zona de ganhar isso aqui, cara. Tem inimigo para todo lado aqui. Eu sou triste. Ô, caralho. A gente não pode parar. Os caras estão jogando até a manhã aqui, velho. Por aqui. Cuidado. Tem helicópteros da coalizão chegando no oeste. Taranjal. Ah, porra. Ainda bem que está do nosso lado, velho. Oh, 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 oh Aí sim Os tantos da coalizão vão atirar se virem em um P-72 Porra, meus próprios cães vão me matar, caralho E agora, hein? Quem tá correndo seus lixos? Eita O Demo demorou? Tô até pra atropelar, velho Nossa, aquele ali acho que é o exterminador de futura? O avião do Guzer está taxiando na pista Vai, vai, vai Caraca, mano Lembra daquele vídeo do carro passeando pelo aeroporto? Caralho, velho Foda, mano Faltando o jogo assim, né, mano? Tira o porrada e bomba Agora Não foi fácil te achar, Gustav Passou da hora da gente bater um papo Tira a mão daí Tira a mão daí, velho Mais violento Para as vítimas Mataram umas às outras Como animais Com quem mais a Hera está envolvida? Daniel Livingston? Nunca ouvi falar dele Eu não sei Por que eles me contariam? Seu mentiroso Não Eu juro Eles não falam nada Não sei que precisem O que é isso? O que é isso? O que é isso? Última chance Qual o plano do panteão? Eu já disse Eu não sei Eu não sei Vocês tem que acreditar Taca a ficha, case Não Não Para Eu não sei do ovo Mas eu posso falar Onde a arma está Desenpuxa Forkuta Era um campo De prisioneiros russos Virou fábrica de armas biológicas Há anos Antes de desativarem Mas lá Ainda tem o que eles precisam Para fabricar o vesco E a escala Era isso Pode se livrar dele agora Que? Não Chega Ele já falou o que sabe Tá ficando um mega depois de velho sim Você tem os seus métodos E eu tenho os teus O Goosef é assunto meu agora Marshall De ouvir tudo isso Eu não ia querer ver não Imagina Ui Se o berço sair daquele lugar O panteão vai poder usar Onde quiser A qualquer hora Milhões vão estar em risco Depende da gente Já pensou cara? Eu ia virar suquinho de tomate Tipo Maluco Se o berço está em vorcuta O panteão vai ter bastante reforço Na base deles A gente vai chegar em baixa altitude E pousar uns quilômetros antes Aí a próxima fase é contigo, certo? Então Ir até o perímetro da base Para entrar Depois pegar o uniforme do panteão Para me disfarçar Tranquilo Bem como você gosta Quando entrar Pasculha a base A gente tem que descobrir Quais defesas eles têm E o que se pode fazer Para enfraquecer Sabotagem? Eu acho que eu vou curtir essa Quando as defesas caírem O resto de nós pode achar Aí a gente vai ter que achar E assegurar o bicho Tá pronta pra isso? Deixa o boss do Nier aí, velho Tem muita presença militar Parece tudo do panteão Dá pra você entrar? Eu já entrei no perímetro Agora só preciso me disfarçar Vai avisando Vai avisando Vai avisando E aí, meu pau Esses capacetes são uma merda Não protege nada Tá pô Marshal, tô de uniforme Vou dar uma olhada na área Ver o que tem Somos todos ouvidos aqui Tem uma antena de radar bem grande Sim, vamos ter que fazer alguma coisa com ela Você podia armar uma bomba na antena Ou desligar a fonte de energia Ela deve estar ligada num gerador Alguma outra opção? Tem gente a postos lá atrás de uma janela Quem sabe uma conversinha Tô vendo o MSA deles, parece carregado Tá pensando em colocar bomba no brinquedinho? Talvez Ou eu posso sabotar os mísseis reserva E daí convencer eles a trocar? Se conseguir achar alguém pra fazer isso, claro É uma possibilidade Um helicóptero de ataque pousado em ar e controlada Talvez eu possa colocar uma bomba nele Se der pra chegar perto Vão abastecer ele agora Talvez dê pra ferrar com combustível Se misturar água, vai fazer um estrago É, mas já não faz isso no Brasil Quem sabe eu tento jogar um charme pra cima do guarda Alguma outra opção? Provavelmente Parece que vão colocar um tipo de carga nele Talvez seja uma opção Com certeza Rapaz Mapa investigado A gente precisa fazer todos eles É Obrigado por responder O que que eu tô achando do jogo é muito foda Essa campanha tá da hora mesmo Uma das melhores, cara Do Scott Saudade, velho O Cold War até que foi legal Foi, nossa Esse aqui tá top mesmo Cara Opções Antena Dá pra desligar o gerador Colocar bomba O helicóptero dá pra Colocar bomba Ou sabotar o combustível E o outro ali Dá pra entrar Colocar bomba Isso é charme Ou Fazer o bagulho lá, né Ali das caixas que chegou Mesmo disfarçado Algumas ações são consideradas restritas Como arrombar Trancas Ou apontar armas Entrar em uma área restrita Deixará os inimigos desconfiados Só tenho que dar o meu jeitinho Nessa fechadura É, na dúvida Qual que é a bomba Não pode ser arrombado aqui, hein Gente Bom dia Bom dia O dia tá melhor, né Mal posso esperar pra ir embora Achei que iam ser três dias Não uma semana inteira Não seria bom deixar esse corpo por aí Vou pôr aonde Acho que tá melhor escondido ali mesmo Não Não falta, né A carga explosiva Dá pra botar bomba nos SUVs Botar bomba na antena Botar bomba em tudo, né Botaram na patrulha também, então Conversa com você Onde tem aquela câmera lá pra poder ação restrita? Claro, né Tá com a câmera do nada aqui no meio dos bagulho, né Posso entrar aqui, ó Puxar esse cara aqui pra dentro O que que tem ali? Olha lá, um papo Olha lá, um papo Um pato, né Achei que deu um sopapo O maluco viu Tá pra deixar essa podega, não? Dá pra armar isso em uma das defesas Aí Eu que tô cuidando aqui agora Essa arma no chão aí, né Rapaz Nossa, fica meio ruim de virar o boneco, né Ó, ó Cargando o corpo Aí sim Cadê o Arrombar aqui? Tem coisa lá dentro, ó Não tinha aparecido pra arrombar aqui? Desgraça E agora dá pra eu fazer aqui de boa Sem aquele cara atrapalhando É, bom Enfim, no fim é bomba Botei explosivos no quadro de energia do radar Ninguém vai ver a gente chegar Agora o helicóptero e o campo de MSA Pode escolher o próximo Quem se importa? Abaixo de zero é abaixo de zero Eu cheguei ali Fiquei sabendo que a gente precisa carregar esse helicóptero Não brinca O problema é que o soldadinho ali Tá fazendo tudo como manda o protocolo hoje Ele não vai deixar carregar nada Sem o Betzer autorizar Ó, esses caras querem fazer tudo certinho, né, gente? Oi Eu preciso carregar uma coisa no helicóptero É urgente Claro Tem os papéis de autorização? Olhos atentos Busque pistas na sala para ajudar a pessoa de lembre-se dos detalhes Parece a insígnia da Brigada da Legião Estrangeira da França É um formulário de autorização com a mesma assinatura Capitão Betzer Ele tem influência aqui Que pai querido Fica olhando a fotinho das duas filhas Enquanto mexe com armas biológicas Então, tá com o formulário ou não? Ah, eu adorei a tatuagem Não acredito que você foi da Legião Estrangeira Meu irmão também Isso mesmo Eu devo muito a eles Mas depois de cinco anos Eu tive que sair Deve ter saído pelos meninos Deve ter saído pela menina Deve ter saído pelas suas meninas Dá pra colocar o bagulho errado Claro que eu não nasci pra ser pai Mas é o que é Mas chega de pau Eu vou ajudar com a carga que você falou Sério? Esbarrei com o capitão Ele precisa do helicóptero cargado pra ontem Eles estão sem formulários Dá tempo de ler tudo Talvez eu possa fazer alguma coisa com a carga do lado de fora Ah, eu não tenho carga explosiva Não tinha que ter trazido um monte não É foda Será que eu posso abrir? Tá restrito, né? O formulário tá... Deixa eu pegar a arma ali Eu não sei se ela vai pegar Vai olhar e vai dar ruim Tá, né? Aqui ó Quase se der merda, né? Bom, mas se der merda A gente reseta, né? Mas essa carga aqui é o que vai no helicóptero, né? Então eu tenho que focar, né? Botei explosivos numa carga Agora acho um idiota qualquer pra colocar a bomba no helicóptero Eu mesmo podia colocar, né? Tem até o formulário agora Nem vai ser eu que vou colocar, ó Agora o campo de MSA Agora o campo de MSA Entra e sai o ano inteiro aqui Bom, gente, por que isso aí? Os caras falam sempre, tá ligado? Pra quem é novato até Tô aqui desde o começo As ogivas novas já foram descarregadas Acabei de chegar Sabe das ogivas que precisam ser descarregadas, né? Recém chegaram aqui Não vejo motivo pra apressar nada Essa missão tá legal, né? Parece que a origem do carregamento de ogivas era Bielorrússia Pô, nem chama mais assim o país, né? É Belarus Ordem de serviço pra instalar chips Ah, não, é anos 90, né? Modelo GCX78 É do lado É do lado Essas ogivas novas não deveriam ser instaladas até amanhã Talvez eu possa agilizar o processo Nossa, não prestar atenção, velho Não prestar atenção aqui pra ver que Quando que mudou o nome, tá? Eu nunca vi você por aqui antes Eu sei que vieram direto ao Iraque Elas são da Bielorrússia Claro, mas não tá tudo pronto ainda Amanhã me disseram que a gente precisa dele agora O comandante queria aprimoramento semana que vem Cara, e agora? Não sei Será que eu não prestar atenção A gente nem vai tá aqui semana que vem Olha, como você disse, você é nova aqui Acho que você tem muito o que aprender ainda Fudeu, gente Tipo, mostrar daqui Mas não prestar atenção do que ela tá falando Acho que mudou o nome assim que acabou, né? União Soviética Daqui a gente arrumar a fechadura aqui Vou passar aqui por cima Se eu chegar aqui Cair ali Era o primeiro? Não é? Não Tem viajante É, área restrita Dá pra ir por baixo do tanque, não? Ai, ai Tinha pegou uma faquinha dessa? Não é? O que é isso? Pode usar o carro já, aquele cara ali tá um problema né velho, a gente dá atenção dele com um negocinho pro outro lado, depois ir, dá pra ir rápido aqui ó. Não sei se isso aqui é forte o suficiente pra dar um tiro na cabeça já. O cara tá de capacete mas é, foi da pancada que ela deu e o cara caiu lá, o capacete né. Oi Johnny, obrigado pelo exubi. Tá limpa é, então beleza. Os caras usam arma silenciada aqui, não faz sentido pra mim. Eles tem que fazer barulho né, se tiver alguma coisa errada, mas é bom pra nós né. Esqueci de colocar água aqui velho. Na dúvida coloca a bomba né gente. Eu não precisava ter matado essa aqui. Só queria testar, tá ligado? Pera aí, pera aí, pera aí. Só queria ver se dá com um tiro, tá ligado. Tá, vamos esperar o que tem que fazer aqui. Ó o pandinha. Aí a gente entra metendo bala. Prontinho. Ah, esse aqui é opcional né. Acho que andar agachado seria altamente suspeito também né gente. Pimba! Pimba! Tô no terminal da segurança. Pera aí. Tá bloqueado por um código. Uhum, uhum, uhum. Não, pera. Zero, zero. Quatro. Uhum. Um. 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 Entrei. Acho que era panetone. Será que eles cargaram o presentinho? Ontem de manhã, comandante. Não tem tempo suficiente mesmo para fazer o risco. Um herald, velho. Eu vou calcular os riscos. A gente fez o que veio para fazer aqui. A arma foi enviada. Agora a gente sai antes da CIA ou dos soviéticos descobrirem a gente. Tá claro? Sim, senhora. As coisas estão quietas por aqui, mas eu não acho que isso vai durar muito tempo. Venham comigo. Mais notícias, Marshall. Pode falar. Eles levaram a arma. A Harrow mesmo a confirmou. A Jane está aqui agora? Acabei de ver ela pelas câmeras. No laboratório. Acho que é subterrâneo. Porra. Tá bom, plano novo. Não vamos sair de mãos vazias. É detonar esse lugar e pegar a Harrow. Ileza. Eu tenho umas perguntas. Vou dar um jeito de descer lá. Estamos indo agora. Seth, hora de desligar aquele radar. Com prazer. Com prazer. Todo trabalho que a gente teve, né? Feliz ano novo, gente. Ah, filho da puta. Não me diz que queimou um fusível. Saladino? Obrigado por estar seguindo aqui. Tamo junto. Arcos 1. Tem uma aeronave a Nordeste vindo rápido. Copiado. Tô offline. Essa merda tá zoada. O que que é? Parece um. Caralho. Estão acertando. Quem? O que é moleque? O que é moleque? Eita. Aí sim. Tá pra destruir a ponta toda? Seth, estamos chegando na base. Como estão as coisas por aí? Tô indo pro ponto de encontro. Acho que sei como achar a régua. É isso que eu queria ouvir. Nossa. O cara cai. Caralho, velho. Mandando o míssil. Na torre. Que torre. MSA, helicóptero chegando. Já. Ah, sabotagem que a gente fez, né, velho. Foto demais. Olha lá. Muito fora, cara. Não é tirado. Não, Beto, eu tiro aqui. Não é tirado. Não é tirado de baixo, ok? Fogo neles. Vou mirar em tudo que tiver vermelho aí, velho. Ah, porra, velho. Não tira, não tira. Olha lá. É muito bem. Que lembra do helicóptero de ataque quando se pegava 11 de Clister que nem o MW2, velho. Nossa, era muito bom, né, velho. Eu não tenho errado em esquerda. Na scary boyers. Vélix, leva a gente. Que? Tem vários deles. Acabam com todos. Vá patience. Rapaz! Vai para baixo, fica do outro lado da base. Não há, mano. Rapaz! Agora lascou ele. Rapaz! Agora lascou ele. Passa! Eles estão protegendo o túnel! Feliz, não deixe de chegar ali na gente! Aqui saiu! Vai! 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 Deixa eu trazer o sniper agora, né? Pô! O cara está bugado, né? Parece que está vivo, mas está morto. Abaixa, né? Abaixa! Não, não, não. Não! 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 Para! Não! Ponteão no terraço! É! Ponteão no terraço! Estourar aquele mano dos carrinhos ali, senão ele vai ficar jogando essa bosta o tempo todo. Cair daí macho, queria atacar a granada ali, olha lá, foi em cima do cara, ah caralho, ai ó, ai ó, porra mano, queria atacar a granada do cara ali velho, o bobo foi e grudou nele lá velho, matou pelo menos? Toa O que? Ah, por isso que a gente não podia entrar naquela hora. Se morrer tem que jogar, tem que zerar o Star Wars. Ó. Contigo, o quê? Banteão adiante. Eu te cujo. Eu te cujo, gente. Acho que dá pra entrar na surdina aqui. O lixo aqui é doido, velho. Não consigo abaixar, velho. Não consigo fazer nada. Cadê essa porcaria de gás lixo aqui, velho? Rapaz. Caralho, morreu ainda. Vamos andando. Vamos dar mais tempo pra gente. Você se sente como sente, Troy, mas dessa vez não vai dar pra você. É melhor dar meia volta antes de se machucar. Ou pior. Vai dar certo. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ele atordoado assim, ah, dá, né? Caralho, incendiário Morri, vou ter que zerar Tô zoando Ai, ai, caraca, mano Eu te sinto como sempre, Troy, mas dessa vez não vai dar pra você É melhor dar meia volta antes de se machucar Ou o pior Droga Não dá pra cancelar, não? Não dá pra cancelar Volta Caralho, o cara aqui, tá ligado? Caralho, a sua mesma coisa H1 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 Tá um tiro de 12 no meio da cara Cara otário Cê sabe qual é o seu problema, Troy? É a teimosia Você se recusa a ver o panorama geral Cê não tem ideia do que tá realmente acontecendo Eu tentei te contar, mas você não ouvi Última chance, Troy Eu posso te tirar daqui, piso Posso dizer o mesmo pra você Eu sempre admirei a sua coragem É isso que faz te contar É isso que faz te contar É isso que faz te contar H1 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 H2 A mulher tá tentando entrar na nossa mente aqui, velho. Achei de armadilha aqui, cara. Vou atacar isso aqui e explode tudo. Explodiu dois. Caralho. Achei que passando de ladinha dá bom. Tá sem munição já, velho. Só tô assim de ar é muito da hora, velho. Agora! Achei de armadilha aqui, velho. 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 Achei de armadilha aqui. Não, não é, Casey? Foi o doutor Joseph que abriu o bico, né? Eu sabia que ele ia decepcionar a gente. Mas circunstâncias incomuns criam aliados incomuns. Eu tenho certeza que você já sabe disso. Eu te respeito, Casey. De verdade. Você entra de cabeça no seu trabalho. Tem princípios. Você pode até não acreditar mais Mas eu também É tudo questão de perspectiva Esses não são os princípios da SEMP Sia Jani, você tá fazendo uma arma biológica Como posso te ajudar? Eita, será que dá pra gente... Será que tem final secreto? Será que a gente vai te ajudar E depois trai ela, né? Acho que eu tô em cima das escolhas aqui, né? Aliás, oi chat Nem tá dando pra ver muito chat Oi aqui tá como, né? Ah, então é aí que você traça a linha, Case A natureza de uma arma Isso importa mesmo se for pra proteger nossos valores E se você matar uma pessoa com essa arma E acabar salvando duas... Caralho Tá um negocinho chegando ali, muito mal Calma, calma Me leva Me mata, Troy Nada que se fizer vai parar isso Eu odeio que me digam o que eu não posso fazer Félix, se prepara A gente vai voltar pra torre Acompanhar A gente teve sorte lá embaixo É como eu sempre digo Cada um é responsável pela sua própria sorte E isso incluía a Herald A gente não sabe onde a arma foi parar Vou chamar de sorte quando a Jane abriu o bico Se abrir Ela fala De um direito ou de outro Pode escrever A gente tá indo pra casa E eu sinto como se tivesse uma guilhotina no nosso pescoço Que pode cair a qualquer momento Quem é essa pessoa que a gente tá levando? Não fala nada Ela tá com cara de tipo Eu sei coisas que vocês não sabem Eu achava isso fofo Quem diria? Talvez eu devesse ter previsto isso Ela tava mudando e eu não mudei com ela Mas eu não sabia a diferença Eu simplesmente não consigo entender A motivação Ela era patriota Seguiu os passos dos próprios pais Eles eram da CIA também Ela se inspirava neles E acreditava na missão Ela nunca decepcionava eles Isso não faz sentido Eles tão só perdendo tempo Claro que ela não vai entregar nada Só fica de boa Aí, tem um problema Ela tá se fazendo de difícil Grande surpresa Ela tinha uma coisa fixada no antebraço Um aparelho Félix acha que é um tipo de rastreador Eles sabem da gente? Melhor contar com isso Então vamos sair daqui Levar ela pra outro lugar Não, a gente não tem tempo pra isso A gente fica onde tá Se o Panteão quer ela Vai ter que jogar o jogo no nosso campo Antes a gente precisa fazê-la falar Acho que ela não tá no nosso cronograma Deixa comigo Eu tenho uma coisa que vai ajudar Só preciso de tempo pra preparar Tudo bem, né Marshall? Não? Taca a ficha O resto de nós vai começar a fortificar a casa Será que ela foi forçar alguma coisa assim? O que será que aconteceu aí? Mas pelo jeito os caras vão invadir aqui então Se tiver alguma coisa pra resolver por aqui Agora é a hora de resolver Já ouviu, né gente? Quando a gente começar com a Harold Não vai mais ter volta Eita Entendi isso aí também Eu fiz o do piano lá Mas aí cheguei numa porta lá Tava trancado, velho O bagulho Eu não vou fazer agora não Mas eu fiquei interessado, velho Aumento do dano inimigos blindados Safados aí Tô passando mal, né? Com munição ultimamente, né? Aqui, ó Granados cozinhados não exploram em sua mão Se tivesse, né? Aquela hora Colete placas Blindades próximas Automaticamente Acho que vai ter muita explosão Tá mais forte Acho que vou pegar isso aqui, né? Parece bom Então, gente Aí Tem um esquema aqui Mas pode voltar Mas eu falo isso Provavelmente não vou voltar não Mas fica aí A ideia é que Pô, interessante Eu abri a porta aqui Mas, né? Acho que tem que ligar Alguma energia em algum lugar Não sei se for alguma coisa Muito legal assim, né? Vou até voltar Mas Enfim É na cozinha Que Aivo Que tem Aivo Bom, a gente não precisa ver aqui mais, né? Tem que falar com quem? Não achei que chegaria a esse ponto com a Jane O plano do Adler pode não ser o mais seguro Mas a gente não tem nada a perder Vambora então, gente Agora o bicho vai pegar, hein? Aqui é a missão final, então Não é bem uma ciência exalta E ela sobrevive? Provável Precisa mesmo disso tudo São cinco e meio de vocês contra uma Vou matar essa desgraçada Chega de papo Só fala o que você quer com essa arma biológica Não precisa acabar mal E qual vai ser a graça? Jane Por favor Tá Você é melhor que isso Uau, você nem sabe se consegue fazer isso A gente fez nossas escolhas, Troy Eu mantenho a minha E você? Eu nem te reconheço Você tem que ajudar a Jane Ai, ai que cacete de agulha Jane Jane, responde Que porra é essa? O Adler chama de separação Só relaxa Relaxa Eu... Troy O que foi? Fala comigo Não Por favor, não Jane Eu não quero isso Para Essa é você de verdade Mas quem tem isso aí Eu nem sei Tem cachorro Você tem que ajudar a Jane Atrasado Tem uma arma biológica Vocês estão planejando algum tipo de ataque Você pode falar sobre isso? Posso tentar Cara, acho que o som está só de um lado Era para se assinar Eu nunca faria uma coisa assim É só o meu fone Pode ser o meu fone É, meu fone Ok A cadeira pegou no fio Por que eu fui voltar para fone com fio O áudio no fone sem fio era pior Mas era sem fio Onde é que você está agora? Cara, que jogo Que tinha uma Que a gente andando assim Também no final Uma cara toda ferrada Caraca Que era, velho Recente até Entre aspas Ajuda Vai ficar tudo bem Não Aconteceu alguma coisa aqui Na sua casa? E tá vendo o que? Mamãe Papai Ah, para saber Por que ela foi Pular do mal O jeito Jane Querida, me escuta Você tá sangrando Vai, Sarah Foi só um pequeno acidente A mamãe precisa que fique no quarto Por que você tem uma Jane Só vai pra debaixo da sua cama E fica o tempo que consegui, tá? É igual no esconde-esconde Eu não quero Jane Jane, por favor Pra baixo da cama, tá? Só vai pra baixo da cama Eu te amo Também te amo Ah, esquece teu botão pra deitar Sua mãe tava em perigo Sim Por que você acha que tá lembrando disso agora? Eu nunca deixei de lembrar disso, Troy Isso me tornou o que eu sou Ou era Ou você Não sei Eu não sei mais E sobre o berço? Esse nome significa alguma coisa pra você? Talvez Tem a ver com o meu espelho Seu espelho? Sim Alguém que sabe Alguém que sabe tá dentro dele Não abre esse bico Você não tem que falar nada pra eles Eu preciso saber Fica de boca Fechada! Jane, você também? Eu tô em outro lugar Preciso consertar o espelho Juntar as peças tudo de novo Um estilhaço eu devo receber E resolver as charadas pros números obter Os três números você deve pegar E na ordem certa colocar Quando eu era pequena Minha mãe amava brincar de caça ao tesouro Onde você tá agora? Eu... Eu tô em Vorkuta Vorkuta Você esteve lá faz pouco tempo Foi onde você aprimorou a arma biológica Pra onde ela foi depois? Eu não me lembro Achei esse lugar doido aí Contar todos eles e começar Troféus menos insígnias pra terminar Vou contar isso aqui, velho Sei lá, tá uma viagem isso aqui Rapaz Aqui apareceu que era seis, né? Eu não me lembro A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui os convidados seriam só dois Ah é verdade né Tem a ordem né Esqueci da ordem Era a mesa Escoteiro Pesta do chá Então é a mesa Tipo as notas Aí 이런 Esse poteiro que era o segundo? Ah, isso aí mesmo. Era a ordem que estava errado. Um estilhaço. Faltam mais dois. Progresso, Troy. Nossa, isso aqui era só para pegar um. Esse aqui está parecendo com a parte do Código de Zombies lá, né? Pegar os cartões e tudo mais. A mamãe falou para ficar debaixo da cama, mas eu não fiquei. Jane, querida. Matou a mamãe. Se sabe, faz o que precisar fazer. Não. Jane, olha aqui. Não, olha para mim. Fica aqui. Não faça barulho. Eu vou voltar, entendeu? Sim, mas... Coragem, querida. Ok? Coragem. Você nunca me contou isso, como eles morreram. Não é uma coisa que você precisava saber, Troy. Eu estou em outro lugar de novo. Já tive aqui antes, em um laboratório. Estão pegando alguma coisa. O Panteão roubou uma arma biológica nos Estados Unidos. Lembra? Eu estou começando a lembrar. Ah. Estava logo ali, velho. Você está bem? Sim. Tem um estilhaço do espelho em cima de mim. Pega ele. Para você lembrar de tudo. Ver todas as respostas. Você está cooperando com eles? O elevador está desligado. Parece que está conectado a vários geradores. Tem um já. Vai ter zombies aqui também? Meu Deus do céu. O proclaiming. Tem um zumbinho. Haro zumbinho. Você sabe disso, não sabe? Caralho. Oh, filha da mãe. Que graças. tá o negócio e aí é mais um essa droga que deram pra gente não vai durar muito eu vou voltar e aí ok e aí e aí e como tá indo tem alguma coisa para mim vai levar um tempo trói e aí e aí só e aí e aí e aí e aí O que é isso? É bom, é Você não lembra de nada mesmo, não é? Isso é passado. Me deixa em paz Acho que esse foi tranquilo Outro estilhaço do espelho Eu não quero passar por isso de novo, Troy Você consegue isso pelo que você está passando Parece fazer parte do processo O que é isso? Quem é você? Ah, espera Espera, eu posso, eu posso Eu só fui entender esse momento anos depois O panteão está aqui Mas já? Estão invadindo o perímetro pelo norte Merda Estamos finalmente progredindo com a Jane Ela está cooperando Não dá pra parar agora Woods, preciso que você resolva Faz ela falar O resto fica com a gente Manda os meus cumprimentos Zed, tranca essa ação Escutem, temos que ganhar tempo pro Woods O máximo que der Se ele não fizer Harrell falar Tudo isso, tudo o que a gente tem feito Foi por nada Não sei o resto de vocês Mas eu não quero virar só uma nota de rodapé na história Então se prepare Vamos dar as boas vidas que eles merecem Agora estou querendo saber o final da história lá Os caras vão invadir aqui Olha, estou com uns trequinhos aqui O que me interessa é morteiro Ok Achei que era um cara aqui Aí, aí Case, se quiser colocar mais explosivos passando o muro Agora é a hora Tudo pronto aí, Felix? Sim, pode contar com isso Eu percebi Case, volta pra cá Manteão chegando Eles mandaram fumaça Se prepara Escudos Explode as bombas, Kay Fogo liberado Boa porra Não deixem eles chegarem na casa A porra Aí sim Basear pela barrinha ali Caralho Caralho Chato, né É que eu tenho uma surpresinha pra ele Ah é, tem que adquirir o alvo, né Caralho De nada com ele, velho Aê, boa Ai é Tá Dá pra gente colocar mais bombinha lá Nossa, tão vindo dali também É um bom dia pra morrer Pra eles, não nós E eles vão morrer Mói vagabundo Pô, ia ser da hora Poder acertar a granada dele lá E explodir tudo, né Pertinho dele Será? Será? E aí? Ela não tá respondendo Tô fazendo o que dá Continua A direita da rua Sniders, looping up E um RPG Mas tem um maluco lá em cima, velho Morreu também Ui, vambora TPA chegando Recue Se protege no pátio Case, volta Case, pega um lança foguete Ah, tinha uma islaipona dessa aqui Vocês nem me falaram, velho Aí não... Tô vendo uma Vindagem, não Vai, mas cara Não tão brincando mesmo, não, gente Alguém dá um jeito naquela coisa Tô brincando, né Mas, porra Nossa, até que fim, velho Caraca Vai ter mais Tô ouvindo um helicóptero chegando Pois, ela tá falando Acho que tá dando certo Harrow Harrow Tô aqui Fica comigo Temos que continuar Sim A situação com os seus pais é foda Eu sei disso Mas quero respostas Agora Tô tentando Tenta mais Seus amigos tão batendo na porta Tá tudo conectado Os assassinatos E o assassino Quem é o assassino? Eu vou chegar lá Eu cresci querendo entrar pra Sia Igual seus pais Você cresceu querendo vingança Eu queria um desfecho Até parece Langley me admitiu Os jornais, a polícia, minha tia e meu tio Todos contavam a mesma história Meus pais foram mortos num assalto em casa Acontece mais do que você pensa Mas de algum jeito eu sabia que não era bem assim Talvez agora Depois de anos de trabalho De várias promoções Talvez agora eu consiga saber a verdade O que você descobriu? Ninguém sabia nada sobre os assassinatos Então com o tempo eu procurei em todos os arquivos que eu tinha acesso E quando eu olhei nos documentos mais confidenciais Tinha coisa faltando Você acha que a Sia tava escondendo coisas de você? Eu posso assumir agora Claro que tavam escondendo coisas, Woods Eles tão sempre escondendo coisas E você? É fraca e inocente Diferente de mim Tá passando efeito, Jay Eu vou tá no controle antes que você perceba Eu vou jogar uma plataforma agora Que eu monei O que tem no seu escritório? 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 O que está pegando? Eu ainda tenho arma. Ah não, será que tem caminho certo cara? Claro o tempo, o tempo eu tinha né, eu acho. Ou tinha acabado, tinha acabado? É, acho que é o tempo mesmo, não tinha reparado no tempo não, na verdade. É, era o tempo mesmo. Estou perdendo tempo aqui. Olha só você, você vai ter que fazer melhor que isso, vaca. Eu vou descobrir o que você está escondendo, o que está planejando. O que é que tem o escritório? O Troy foi meu porto seguro naqueles dias. Eu estava perdida, ele não sabia. Eu não tinha mais ideia do que fazer comigo. E aí? Uma esperança. Alguém achou que eu estava procurando esse tempo todo. Quem? Continua. Confere o desquete. Vamos ver se dá para eu digitar alguma coisa aqui, velho. Isso aqui parece que o A vai, tá ligado? Não, só colocar aqui para cima mesmo. Vixe, é para baixo e para cima né? Coincidentemente só deu certo ali. Eu estava usando a setinha do lado direito, tá ligado? Mas dá para usar o WSD também. Espera aí, o quê? Já me perdi aqui. 3, e... 4, A, 1, 2, 7 agora. Panteão né gente? Ai é. É o 2. Essência muito boa, velho. E aí? Autoridade concedida para a operação... Autoridade concedida para a operação em 12... Entre as... 11 e 11 e 10. Alto grau de confiança. Alvos no local. Alto grau de confiança. Criança fora do local. LH e JH. Considerado extremamente perigoso. Único operador. Atirar para matar. Simular invasão a domicílio. Emerson Black. Visão de anananana. O panteão. Eles tinham cópias completas dos registros dos meus pais. E detalhes da operação que matou eles. Foi ordem da própria CIA. E aí? Alvos eliminados. Alguma outra coisa? Caralho, o Edler, velho. Negativo. Já deu aqui. Porra, mano. Já que eu ia até falar o nome dele, mas eu pensei... Ah, cara... Não é possível, né? Mas foi o Edler... Nossa, mas ele é tão velho assim, tá ligado? Edler? Mentira. Se for mesmo, significa que os seus pais eram agentes duplos ou pior? Nunca! E aí? Papai... Acorda, por favor. Por favor. Tô com medo. Como pode ser o Edler? O panteão revelou mais do que a verdade sobre os meus pais pra mim. Eles mostraram pra mim do que a CIA é capaz. Matar seus membros, os melhores. Manipulação. Você não pode acreditar em nada do que eles falaram. Eles sabiam o seu ponto fraco. Falou como quem acredita. Você não é nada sem a CIA, Woods. O panteão me acolheu e mostrou a visão deles da agência. Que porra que eles querem, Harold? Esse é um momento crítico na história, Woods. Os Estados Unidos estão prestes a virar a única superpotência. Acha mesmo que uma organização tão corrupta e decadente como a CIA deveria influenciar o mundo até uma nova ordem mundial? Não vamos deixar isso acontecer. Depois de anos vendo os pontos fortes e fracos de dentro, o panteão tá pronto pra tomar as rédeas assim que a nossa liderança se for. Quando forem desmascarados e humilhados, como eles merecem. Ah, você tá muito doidona. Um choque de realidade na América. A CIA não consegue proteger eles nem do Saddam Hussein e a nova arma terrível dele. Um ataque falso? Eles não vão acreditar nessa mentira. Ah, e eles vão cair em qualquer narrativa que confirme o que eles acreditam. Essa é a parte mais fácil de todas. Como você tem certeza de que ele matou os seus pais? Pode muito bem ter sido os filas da puta do panteão. Se era pequena, dá pra confiar nas suas lembranças? Alvos eliminados. Foi ele. Como você tem certeza? Ou não foi? Foi ou não foi? Alvos eliminados. Eu sei que foi. Ou foi o Wedler? Então, né? Eu achei que tinha sido ele a hora que apareceu, mas... Ah, como assim, cara? Ele... Acho que pela fotinha lá parecia... Tá bem no lindo. Então ele é velho pra caralho. Achei que não daria, velho. Que isso aí tipo foi 30 anos antes, tá ligado? Do... Que a gente tá vendo ali. Mas se bem que ele já tiver uns 50 e poucos, daí dá, né? Mas... Aí agora já não é mais. Tá ligado? Você cadê o... com força? Ok. Caralho. Você não pode proibir de mim. Isso que a gente é. Meu Deus, essas pontas meio são altas pra caralho. Marcos infinita aí sim. A justiça vai ser feita, Jim. Você ainda tá comigo? Eu não consigo. Tem problema aqui. Tem problema aqui, mano. Você ainda vaidalho aqui por favor. É ruim, eu não consigo. Eu vou voardalho aqui por favor. Tá aqui por favor. Não vai bater as botas agora, Harold. Não se entrega. Kimball? Por olho. Ah, tá. Estão vindo com tu pra cima. Meu Deus. Ai, ai. Desde quando tem essas maluquices no corte. Cara, sempre teve, né? Maluquices no corte, mas... Nesse nível aqui... Não sei. Acho que é a primeira vez. Não vai bater as botas agora, Harold. Não se entrega. Pra atirar com a outra arma tem que, né? Outra porta. Nossa, velho. Vim atrás de mim já era, né? Não vai vir não, né? Te odeio. Venci ela. Será? Falta um instinto. Me conta o plano do panteão, Harold. Pra onde você mandou o berço? Tô perto. O espelho tá quase completo. Você não pode desfazer o que já tá feito. Harold. Não. Você tá bem? Você não entende. Você não pode vencer. Você é parte de mim. A gente é uma só. Até o fim. Harold! Rapaz! Rapaz, mano, aqui tá bagulho louco, hein? Nossa! Rapaz, movimento na esquerda. Segurem firme. Eles estão por todo lado. Intense, avança com o Edner pra oficina. Mobilize a sua mesa. A gente precisa das nossas sentinelas. Oh, vagabundo! Oh, vagabundo! Vamos nessa! O que será que eu ponho velho? Caralho! A mãe do Alicórdo que está vindo ali! Case! Fica com as outras! Vamos mobilizar elas! Passar na frente disso aí provavelmente vou tomar tiro delas também né? Tem gente lá no mato também! Nossa! Tem uma galera aqui! Vamos lá velho! Uh! Uh! Rapaz que é só o porco! Vixe marido! Uh! Uh! Ih carai! Volta na direção da casa! Wood, o que está pegando? A Harold está apagada! A porta a ela! Uh! Uh! A gente está perto da piscina! Uh! 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 Tem outro! Uh! 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 essa faquinha doida, né velho? nós estamos, nós estamos! não vou deixar esse maluco chegar perto não, velho finalização com o caco, vamos ver se eu consigo fazer eita porra, não vou conseguir não cadê o infeliz, velho? vem abro o caminho para chegar na porte pega tudo, pega tudo vamos embora vamos pro porte Vambora, vambora, vambora Rapaz, meus caras trouxeram muita gente, né véi? Rapaz Caralho! Ai, como que você tá vivo ainda, velho? Ih, caralho, avancei demais. Pode ir, pode ir, pode ir. Oxi, ele ali... Viu que tá morto aí, rapaz. Tá fingindo de novo, ó. Caralho, o que que tá acontecendo com ele aí, velho? Ah, não, ele tá ferido, velho. Pô, tomei alto tiro aqui, tô de boa. Cara, tomou um tirinho e já, né? Não tem mais tempo! Ih! 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 Tudo de cobertura, gente! Pelo amor de Deus! Ih, caralho. Caralho, velho. Chegou o blindão ainda, cara. Caralho, velho. Fica que eu vou atropelar. Rapaz. Isso é maluco, cara. Caralho, velho. Caralho, velho. Não vai usar o berço! Eu não me lembro. Tem que lembrar. Ela tá... Eu... Tô perdendo o controle. Aguenta! Aguenta, porra! Só mais um pouco! O espelho... Tá intacto. Posso ver dentro. O que tem no espelho? Avalon. O ataque em Avalon? Não. Avalon é pra onde eu vou quando me libertar. A gente planejou tudo. A gente precisa do berço! Pensa comigo. Sua realidade tá se desfazendo. Não desiste, Geraldo. Pô! Caralho! Meu Deus do céu! Meu Deus! Pera aí, pô! Do nada, dei de cara com chat ali, velho! Veteirinho! Sua realidade tá se desfazendo. Não desiste, Geraldo! Ah, caramba, moral. Estou atirando não sei nem no que aqui mais, velho. Tem zumbi mais resistente agora, velho? Ah, o que mais temos? É só a granada, né? Rapaz. Caraca, que viagem é essa, irmão? Puta que pariu. Está aparecendo mais aquele jogo lá, o World of Warzitter, é a quem jogou? Que pisada maluca ali, pulando que nem dois. Mano, agora o zumbi está até pilotando helicóptero, velho. Ah, não, é a Black Herald, né, velho? Ah, não, é a Black Herald. Rapaz. Ah, estou tomando pipoca do helicóptero também, porra. Caraca, que porra é essa, velho? O jogo quer que eu derrubo o helicóptero com uma pistolinha, porra? Ô, caralho. Acho que travou num saco de cimento ali, nem pulou, velho. Não entendi, foi nada. Tentar esses bichos aí nem rola, né? Ah, não dá pra passar ali, parece. Por que, mano? Eu vou reto, eu vou tomar no cu. É só isso, então. Ah, deu certo, eu acho, né? Caralho. Valeu, Woods. Meu Deus. O que? Eles estão só esperando o meu sinal pra liberar ele. Que caralho. É uns oito mil quilômetros daqui. É horrível. Todo mundo ao redor do Capitólio vai ser infectado. Por quê? Porque a cabeça do Livingston vai rolar por uma falha de inteligência desse tamanho. Valhar em evitar um ataque na Capitália. E com uma arma biológica financiada nada menos que pela CIA. E outra pessoa vai ficar no lugar dele. Você? Eu. O Panteão finalmente vai controlar a instituição que expulsou eles. Eu tô sumindo, Frank. Você tem que parar, eles. Me parar. Talvez a gente tenha uma última cartada. Me dá uma notícia boa. O Benso tá em Washington, no prédio do Capitólio. Eles vão soltar depois de pegar a Harry. Puta merda. Avisei o Livingston. Quero ver se esse arrombado me escuta dessa vez. Copiado. Merda. É agora. Woods. Woods. Porra. Eu quero ele vivo. E a Black Arrow assumiu? Quer dizer, é, lá a gente só conseguia no inconsciente dela, né? Enfim. É tão triste ver você assim, Woods. Caralho. Fudeu. Você é tão esforçado. Mas você já não importa mais. Vai se fuder. Eu dou a ordem quando tiver decolado. Nossa, acho que vai morrer, velho. Caralho, deixou. Sangrou o peixe, mano. Relaxa. Seu sofrimento já vai acabar. O que é que ele tá atirando ali? Vai, Gaze. Eu vou ficar bem. Não conta com ele. Não conta com ele. Não conta com ele. Não conta com ele. Ah, guys. Não pode, ele tá no dois Mas isso aqui é reboot Já é, ele vai morrer Só pra dar um Uma emoção aí E eu mesmo nem lembrar disso, tá aí Ah, é O cara não é do entretenimento, tá aí Eu fico com ele Vamos lá Me dá uma mão Tô vendo ela Au Vai machucar um tirinho desse Nem uns pega de raspão Não deixa ela escapar Resolve isso Vai 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 Ao Vem Vem Pra ser de um wiki, é? O papo vai cargar e já não dá mais tempo, velho. É isso mesmo? Deixar mais balita pro final aqui. Não andou, tá ligado? Não andou. Não andou. Não andou. Oi! Fecha a porta! Olé! Mas que caralho! Não devia ter protegido nenhum de vocês! Eu pressionei o Liveston pra te suspender! Eu queria você fora do meu caminho! Ah, boa! Não! Olha o que você fez! Eu sei o que você é de verdade, Casey! O berço te deixou assim! Você deve tudo ao pandeiro! Destruí-la! O berço! Não tem escolha? Mas aí ele vai morrer de um... Acho que não tem mais de um final, né? Pelo jeito! Ou não! Ah, não! Escolher mesmo lá o bagulho! Não tem jeito não, gente! O Casey vai virar um caso... Arquivado, né, velho? Nossa, não dá pra pular isso aqui, não? O berço te deixou assim! Você deve tudo ao pandeiro! Destruí-la! Ó oberço! De novo! Ai, que jogo machista, velho! Ele tá maluco não é okm? Termina isso! O que tá acontecendo? Nós temos que sair dessa, juntos! O que é isso? A situação veio! Estou entendendo. O que é isso? O que é isso? É que o Case já foi exposto, né? Também. Já fizeram o teste, será que ele vai ficar imune? Deu certo. Bem que ele ficou loucão, né? Esse... Ele deixa loucão, né? Para matar os outros. O que é isso? Eu vou dizer. Obrigado por vir. Vamos ganhar medalha ou vamos para a cova? Nenhum. Mas eu vou começar com uma desculpa. É o mínimo. Eu não sei como vocês fizeram, mas tá claro que vocês preveniram uma das maiores catástrofes de todos os tempos. Estamos de volta então? Leu minha mente. Dá pra confiar em mim? Dá pra tentar. No momento vocês têm uma coisa valiosa. Anonimato. Vocês estão nas sombras. A gente sempre esteve nas sombras. Não assim. Vocês estão com mais alcance do que nunca. Precisamos de vocês. De todos. Eu forneço tudo o que precisarem. Acomodações, recursos, grana, mais gente de peso. E ninguém precisa saber. A Guerra Fria não acabou. Por que vocês estão querendo... Como é que era? Pistoleiros globais. Pois é. A Guerra Fria acabou, mas o mundo tá mais perigoso do que nunca teve. A natureza do nosso inimigo ainda é incerta. O que você quer que a gente faça? O que sempre fizeram. Nos proteger. A Herald já era, mas ainda falta o Panteão. Eu preciso de vocês de volta em Ávalon. Você acha que ainda não acabou? Acho. E pior. Seja quem for que trouxe a Herald pro Panteão, ainda tá no meio da gente. Achamos que nem existiam mais? Mas parece que... Não deixaram de existir. Acabei de saber quem é esse aí, mas não vou lembrar. Será que é o inimigo lá do... No COD do futuro lá? Não, sei lá, velho. Será que tem direito de autorizar esse aí? Tá, marca lá, né? Não sei se voltou. Ai, ai, curtindo a campanha? Cara, eu gostei pra caramba dessa campanha, velho. Achei muito da hora. Fazia tempo que eu não achava... Tipo assim, eu gosto das campanhas do COD. Só não joguei do anterior, né? MW3. Mas... Todos os outros lá, é, pô. Eu gosto, cara. É sempre uma parada de tipo um filme de sessão da tarde, tá, né? Que é divertido, cara. Tira o porra de bomba. Não precisa ter aquela profundidade de nossa senhora, né? Que história, assim, sensacional. Mas, cara, sabe? Uma boa historinha e muita ação, cara. Bom demais. Gostei bastante, gente. É isso aí, ó. Falta um minuto pra beta do Monster Hunter, hein, cara? É isso aí. E vocês? Vocês curtiram, galera? Nossa, acho que eu demorei bastante pra zerar essa campanha. Só agora foi duas horas e meia, pô. Achei que ia ter uma horinha só. Achei que ia ter mais alguma coisa aqui. É isso aí, galera. Então, essa foi a campanha do Black Ops 6, lembrando, né? Que tem no Game Pass. Então, ó. Dá pra jogar fácil, hein? Dá pra jogar fácil. Muito bacana. Gostei bastante. Multiplayer... Sei lá se um dia eu testo. Mas provavelmente não. Mais... Mais... Tchau. Tchau.